Oié Carol Náticos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Carol do canal, hey lógico Carol E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês como ganhar Robux grátis no Roblox E é muito fácil, então antes do vídeo começar, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Que eu posto vídeo toda semana e agora bora lá começar o vídeo E depois que o vídeo acabar, entre na descrição e sigam minha conta no Roblox Porque a única forma de vocês conseguirem jogar junto comigo é me seguindo lá Então o meu nick é Princess Carol UFC Então, primeiro vocês vão estar entrando no link que eu vou deixar no comentário fixado desse vídeo Que é o primeiro comentário que aparece quando você abre os comentários E daí gente, você vai estar sendo redirecionada pra Play Store Pra você baixar o aplicativo novo de Carol Books que lançou E assim que vocês entrarem no aplicativo, gente, cliquem aqui em recompensa diária, tá bom? Então no dia vocês tem direito de pegar 10 mil dinheirinho, gente, que é bastante, tá bom? Então ó, eu já juntei 67 mil porque eu fiz algumas tarefas também, né? Daí tem aqui ó, as tarefas Aqui fica a quantidade ó, de dinheirinho que vale Essa daqui vale 1.436.062 E do lado fica escrito se é fácil ou então, deixa eu mostrar pra vocês, se é médio ou multi, né? Que são bem difíceis, né? Meu Deus, essa daqui vale 15.750.000 Aí você vê que a oferta pra você é mais fácil, tá bom, gente? Aí se vocês quiserem eu posso ensinar pra vocês como que faz pra trocar por Robux Mas aí vocês tem que comentar muito o hashtag parte 2 Tem que pedir muito pra mim gravar parte 2, tá? Então se vocês quiserem já comenta aí nos comentários o hashtag parte 2 E esse foi o vídeo Tchau, vamos lá baixar o aplicativo